Olá, meus amigos e amigas de Goiânia. Estou aqui ao lado do secretário de Saúde, doutor Wilson Polara, e viemos aqui agradecer a sensibilidade do nosso senador Jorge Cajuru, que enviou para a saúde de Goiânia R$ 750 mil de emendas parlamentares para custeio da saúde em Goiânia. E certamente o secretário vai nos atender no que for emergente para melhorar e dar a melhor condição de atendimento a todos vocês de Goiânia. Muito obrigado, secretário. Conte conosco aí. Então, estamos aqui recebendo aqui então para ter essa boa notícia, esse suplemento no nosso MAC. E significa o quê? É para gastar no que for preciso. Não veio com uma destinação específica. Isso é a melhor notícia que tem. Tem muita coisa que nós precisamos gastar e não tem uma destinação específica. Como sempre, o senador Cajuru está nos ajudando muito. Ele tem nos ajudado realmente de uma forma especial. Muito obrigado. Então, obrigado Cajuru. Nós reagradecemos o senador da saúde Jorge Cajuru. Muito obrigado, amigo.